Torta de limão Pô, meu coração chora A minha esposa quando ficou grávida Ela falou pra mim o seguinte Ela é apaixonada Ele é uma criança de infância Que só põe minha torta de limão Então falava que o filho vai nascer arrepiado Se for um platinho, tem que comprar lá Torta de limão Quando eu lembro, eu lembro esse troço E na hora, minha mulher Rapaz, você sabe que eu gosto de torta de limão Porque eu como pouco chocolate Eu não sou fissurado em doce Eu gosto muito de sorvete E tem poucas coisas Que realmente Estou com vontade de comer uma sobremesa Torta de limão é uma coisa que me bate Eu já até sei porquê Quando eu estou fazendo comida em casa informalmente Mito limão pra temperar quase tudo Eu adoro limão E esse aroma aqui Que o limão traz Foi uma vergonha isso ou não? Não E no preparo Botaram a raspinha da casca do limão Que dá esse frescor Que dá essa Essa pungência no aroma Eu vou te falar um negócio Um dia A gente vai brincar de cozinhar nesse programa Eu tenho uma receita que eu uso exatamente Casca de limão Põe senhores Casca de limão que está aqui Nessa torta Essa torta É algo Assim Antes de mais nada Eu só não digo que é uma obra de arte Porque quem sou eu Pra digerir uma obra de arte Mas isso é um É um primor É... Pra acompanhar Essa torta A gente vai pegar algo De sabor forte Esse é um montilado De um grande produtor Que é o Hidalgo Ele tem uma agressividade Ele é agudo no palato Ele te dá uma pancada E de certa forma O que que ele faz? Ele se superposiciona Pra você poder receber O cítrico do limão Então Vamos lá Vou botar aqui Olha a cor No aroma Existe um cítrico Uma acidez Um aroma Que às vezes Até parece um pouco Digamos assim Que te afasta Tal a potência dele Mas que eu acredito Que vai dançar Muito bem Um padede Com essa torta aí E aí Boto O que que você trouxe? Bem pessoal É uma torta de limão Com raspa de limão Tem o cítrico Tem o doce Tem a gordura da torta E pra isso Eu trouxe duas cervejas Que fogem ao local comum Daquela brincadeira De vamos harmonizar cerveja Com doce Trouxe uma American IPA Uma West Coast Da Green Flash Com 7.3 de álcool O álcool aqui Vai ser muitíssimo importante Pra mim Pra equilibrar doce Pra equilibrar gordura Também esse cítrico Com essa ajuda O cítrico do lúculo A lúculagem cítrica Irmão Você é 7.5 de álcool O álcool é importante Primeiro Vou começar aqui Com a Com a IPA Da Green Flash Cerveja Eu sou muito fã Muito, 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 muito fã Ceno aroma Seja álcool Toque cítrico Muito cítrico Muito herbal Muito floral E com limão Ela funciona Super, super bem Não sentir medo Não sentir medo Quase tudo que a gente fala Em harmonização A gente tem que passar pelo equilíbrio Tem a semelhança Tem o contraste Tem a intensidade Tem a opção Mas a gente tem o equilíbrio Porque o equilíbrio é pra lá achar pra tudo É, é verdade É porque às vezes o contraste também gera Umas pontes Mas o contraste ele funciona pra equilibrar O doce ou o salgado Você tem que ter os dois O ácido com o doce Eles funcionam pra equilibrar Porque se eu tenho uma coisa muito ácida Eu preciso de um doce Pra dar um certo equilíbrio Porque eu tenho doce Eu preciso de uma acidez Eu preciso de um amargor um pouquinho mais Boa Foi lindo hoje? Essa primeira Vou na Triple Hop ainda Essa é um Raduvel clássica belga Mas uma série limitada É uma Triple Hop Com três lúpulos Tendo um terceiro mais marcante Que é uma variedade conhecida como Sorak Ace Que é reconhecida pelo aroma cítrico de limão muito forte Essa daqui eu sou Sou fanzaço dessa cerveja O Sorak Ace Ele é confundido com limão Tem muita gente que me pergunta lá no meu bar Chega lá, pô Toma Brooklyn Sorak Ace Uma cerveja de Nova York Fala, pô, mas cerveja tu leva limão não? É o rumo que traz isso daí A região de Reris na Espanha Ela é extremamente Contuada Produzir preciosidades Como a Montilada É seco É agressivo Ele Chega a tirar Na minha opinião Qualquer coisa que se tenha devido antes na boca E casa muito bem Com o que você tem a trazer No caso, a torta é de limão Esse casamento aqui Poderia ter sido melhor Prova isso aí Sente o aroma Isso é brincadeira, bicho Chega Semelhança no limão Eu tô me sentindo aqui Se eu tivesse que A partir de uma linguagem de vinho Usar algo que não Mas eu estaria Num jardim cítrico Um jardim cítrico Uma coisa Vou pedir licença a vocês A forma de se passar De um vinho para o outro É bebendo água A água sempre faz bem Toda a refeição Mas você limpa o palato Para passar de um branco Para um tinto Para um fortificado E agora eu vou fazer A primeira exceção Da história do nosso programa Vou beber uma água E sem frescura No gargalo E vou ter que Não, sem frescura A água Para ser bebida aqui A formalidade Não cabe na cerveja E a informalidade Cabe no vinho Isso é que une a gente Que estimula a gente A fazer esse bate-papo A tentar passar Alguma coisa para vocês A gerar essa troca Sinceramente Com licença Porque eu vou dar um passeio No jardim cítrico E nove e meio de aula Nessa brincadeira Meu irmão Que isso, cara O lucro é Ele confere A cerveja Uma refrescância Tão grande Uma amargura Contraponda O dulçor Da sobremesa E o soraqueiço O lucro cítrico Toda vida Está apelido De jardim Com semelhança Do limão Fantástico Para mim Eu também Não sei nem o que falar Desculpe o palavrão Mas foi um recurso estilístico Então estamos fechando Mais um programa Vamos lá Aqui na Palace Com enorme alegria Mas agora A gente vai fechar De uma forma diferente Bota seu copo aqui Por favor Opa Meu mestre O que a gente vai fazer No próximo? No próximo? Ih, rapaz Sei lá Não é que a gente começou A trocar bebê Eu estou esquecendo Abraço Valeu